Então, agora nós vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por tudo que Ele faz por nós, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. Vamos agradecer também por todo o cuidado que Deus tem com a gente. Então, vamos cantar a nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos pra fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinhos, como vai? Você. Hoje é dia 29 de julho de 2020. Ontem foi terça-feira, então hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas Jesus fez. Por mim, dó, ré, mi, fá, 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 fá. Dó, ré, dó, ré, 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 ré. Só pra mim, 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 dó, ré, mi, fá, 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 fá. Muito bem, agora nós vamos fazer a nossa chamadinha. E aí, hoje vocês podem fazer careta, quem quiser, e pode fazer a pose, quem quiser. Combinado? Então, vamos lá. Já escolheram o que vocês vão fazer aí? Já sabe? Então, vou começar, hein? A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da Milena que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava o Lucas lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa do Gabriel Augusto que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nayara lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da Estela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava a Ana Beatriz lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa do Joaquim que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava o Bernardo lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa do Mateus, Luca, que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava a Tia-ta-ta lá do fundo do mar. Agora, nós vamos contar quantos amigos estão participando da nossa aula hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove amigos. Então, agora, nós vamos bater nove palmas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem, Estela, esse número mesmo. Nove. Que legal. Agora, a Tia-ta-ta vai falar pra vocês o princípio para hoje. Que é o princípio da união. O princípio da aliança. Que diz pra nós que tudo que Deus criou foi criado pra funcionar bem, harmonia. Pra viver bem. Pra viver bem. E por isso, nós temos que viver em união. Na nossa casa, com a nossa família. Pra estar as pessoas bem. Na nossa escola. Ser companheiro. Uns dos outros. Isso tudo, isso tudo agrada o coração de Deus. Então, para nós hoje, nós vamos ficar com o princípio da união. Então, boa noite, Davi Luca. Nossa família, o Davi chegando. Boa noite, Matheus. Que a Tia-ta-ta não deu boa noite. E boa noite pra uma nova estagiária que tá com a gente hoje. Que é a Lília. Tá lá do BM. Ela ainda não tinha entrado na nossa aula. Hoje, ela vai participar com a gente. Então, agora, nós vamos continuar. E hoje, nós vamos falar sobre os dias da semana. E aí, nós vamos ver hoje quais são esses dias. Tem uma musiquinha sobre os dias da semana. Vamos ver quem lembra dessa musiquinha. Ela é assim. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado, que bom. Sábado, que bom. Então, a gente viu que o primeiro dia da semana é o domingo. E o último dia, que é o sete, que tá lá no sétimo dia, é o sábado. Então, hoje, nós vamos ver o que cada amiguinho gosta de fazer nos dias da semana. Agora, a Tia Tatá vai perguntar pra um amigo de cada vez. O que? Qual é o dia da semana que vocês mais gostam? E o que que vocês fazem nesse dia? Por que que ele é tão especial pra vocês? Combinado? Então, eu vou começar aqui com o Joaquim. Joaquim, fala pra Tia Tatá. O que é o dia? Qual é o dia que você mais gosta da semana? Segunda, terça, sábado? E por que, Joaquim? Pode falar. Eu gosto de brincar pra calamba. Que legal, hein, Joaquim? Muito bom. Você quer falar mais? Fecha aí, filho. Não? Então, agora nós vamos ouvir a Ana Beatriz. Qual é o dia da semana que você mais gosta, não é, Beatriz? É. Qual que você mais gosta? Qual o dia da semana? Segunda, terça, quarta. Sábado. E o que que você faz de legal no sábado? Eu fui na casa do Titio que eu brinquei muito na piscina. Ah, que legal. Muito legal. Você quer falar mais? Nada, não. Tá bom. Agora nós vamos ouvir a Milena. Mi, qual é o dia que você gosta, Mi? Sábado. E o que que você faz de muito legal no sábado? Eu ajudo a cuidar das galinhas. Que legal, Milena. O que mais você assiste? Beicofre. Fala, eu gosto de assistir Beicofre. Eu gosto de assistir Beicofre. Ah, você também assiste, né? No sábado. Que legal, Mi. Você quer falar mais? Não. Então tá. Agora o Tatá vai perguntar pro Bernardo. Beicofre, qual é o dia da semana que você mais gosta? É o pai do sábado, porque ele vem aqui, ele vem aqui e ele fode amanhã. É, Beicofre. A gente trabalha sábado, né? Aí fica pra brincar com você o dia inteiro, né? É. Isso, que bom, Bernardo. Muito legal. Você quer falar mais? Não? Agora nós vamos ouvir o Gabriel Augusto. Gabriel, conta pra gente qual é o dia da semana que você mais gosta. No sábado e no domingo. E o que que você faz de legal nesses dias? Eu vou no shopping. Que legal, Gabriel. Você gosta de passear nesses dias, né? Aham. Muito legal. Você quer falar mais? Eu passeava antes do Corona. Ah, é verdade, né? Porque aí chegou o Corona, a gente teve que ficar dentro de casa, né? Aham. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, ele vai embora. E aí a gente vai poder voltar passear, né? Ir pra escola. Tudo normal, né? Tem que usar muito alquim gel. Tem que usar. Muito alquim gel. Muito bem. Você quer falar mais, Gabriel? Não. Então tá. Agora nós vamos ouvir a Estela. É o sábado, domingo e sábado. A minha mãe deixa eu comer coisa gostosa. Que legal, hein? Eu fico com o meu pai. Ele não trabalha. Ele não trabalha. Ele não trabalha. Eu aperto ele. Mas eu vou ficar ruim. Eu vou ficar com a sua careta pra ela. É, Estela. Que legal, hein? Você se diverte, né, Estela? Isso. Mas eu também vou no shopping. Verdade. É muito legal também ir no shopping. Muito bem. Terminou. Agora nós vamos ouvir o Lucas. Lucas, qual é o dia da semana que você gosta? Sábado, porque meu pai faz churrasco. Que delícia, hein? Você quer falar mais, Lucas? Sim. Pode falar, então. O que mais que você faz? Joga videogame. Joga videogame. Que legal, Lucas. Terminou? Sim. Tá bom. Agora nós vamos ouvir o Matheus. Matheus, qual é o dia da semana que você gosta? Sábado. E o que que você faz de legal no sábado? Eu... 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 Eu vou ir na vovó. Ah, que legal. Passear na casa da vovó. Ó... Você tá lindo com esse moicano, hein? Adorei, Matheus. Você quer falar mais? Sim. Não, não, não. Não? Então tá. Então agora nós vamos ouvir o Davi Luca. Davi Luca, qual é o dia da semana que você gosta? Sexta. Por que que você gosta da sexta? Por que que você faz de legal? Soltar pipa. Ah, que legal, Davi. Eu tenho nove pipas. Nove pipas? Nossa, quanta pipa, hein? Porque caiu tanta. É, Davi? Tira a mão do rosto, pai. Ah, por que, tia? Eu tô rindo. Você tá rindo por quê? Tá achando engraçado? Por quê? Tira a mão da boca pra eu falar. Lucas! Não, a tia que tá falando com você. Por que que você tá rindo? Pode me contar. Tá achando engraçado? Fala. Você gostou do que o Lucas falou? Ah, por quê? Ah. É porque eu tenho a dela. Tá dormindo, ela acordou da casa. Ela vai vir. Quando eu tirei a mão dela, ela fica... Você tá cuidando dela direitinho, Davi? É, porque ela só come os dedos da gente. Quando eu coloco, eu me arranho. Quando ela arranha... Ela belifica. Belifica? Mas ela arranha também, porque ela não arranha o meu dedo. É, Davi? Você quer falar mais? Não, pega, né? Deixa eu me falar mais, né? É, eu. É, eu. Então, agora nós vamos ouvir a Nayara. Nayara, você quer falar? Qual é o dia da semana que você gosta? O dia da semana, eu gosto do sábado, que quando o sábado vem, eu passeio com a mamãe. Ai, ai, quando eu termino de passear, eu brinco no meu quarto. Ai, quando... Ai, a gente vai fazer sábado, porque quando a minha mamãe chegar em casa, ai, quando chegar em casa, nós vamos dormir. Que legal, Nayara. Muito legal o seu dia preferido. Terminou ou você quer falar mais? Não, vou falar mais bem. Terminou? Então, amigos, viram quanta coisa legal, né? Que dá pra fazer nos dias da semana. Cada amigo tem um dia preferido, né? Que gosta de aproveitar com a família. E vocês sabiam que Deus criou o mundo, Criou a terra em sete dias? Ele fez cada dia um pouquinho de coisa. E quando chegou no sétimo dia, ele descansou. Porque ele já tinha criado tudo. Daqui a pouco, nós vamos ouvir uma historinha sobre isso. Ai, nós vamos voltar a falar sobre os dias da semana. Tá bom? Agora, nós vamos relembrar os numerais. Que nós já conhecemos. Que são os numerais? Até o número quinze. Que nós vimos. E ai, a Tia Tata pediu pra vocês terem ai as fichas com os números. Quem não tiver, não tem problema. Pode pegar uma folha. E vai fazendo cada número numa folhinha. Tá bom? Vou esperar. Acho que o Lucas foi pegar. Tem a voz aí. Pode só ter aí, Gabriel. Oi, Gabriela. Oi, Gabriel. A minha mão já tá terminando. Então, Tati. A Tata vai esperar, tá? Tata, tem que ter uma folha pra cada número ou é todos os números numa folha só? Se ela for escrever agora, pode deixar uma folha só. Uma só? Depois, isso. Depois você pode fazer pra ela os números, é... Um em cada quadradinho da folha. Ah, tá. Ela vai ficar com uma fichinha de número. Não precisa ser grandão. Você pode fazer do tamanho que você achar melhor ir pra ela. Tá. Tá? Se você quiser ir escrevendo aí junto com ela e ir cortando, também dá. Gabriel, a hora que tiver ok, você me dá um joinha. E aí, o que é? Tchau, tchau, tchau. Eu vou improvisar pra ela aqui numa folha e depois eu faço no computador pra ela direitinho. Tá, Tia Tata? Então tá, pode fazer. Eu espero um minutinho. Tchau. Esperar pra ver se o Gabriel vai voltar. E aí a gente continua. Tchau. Gabriel, não conseguiu voltar. Tchau. 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 Então vamos fazendo. O Gabriel acho que não conseguiu voltar. Ana Beatriz, tá ok aí? Tudo jóia? Tá, tá. Então só tô aqui. Improvisando. Tá jóia. Então, amigos, nós vamos fazer assim. A Tia Tata vai sortear um número e vocês vão pegar e me mostrar a fichinha do número, tá? Combinado? Pode procurar com calma, eu vou esperar. Se o amigo não tiver conhecendo, ele pode perguntar. A mamãe e o papai podem ajudar, mas vamos tentar deixar os amigos fazerem, tá? Vocês procuram primeiro e a mamãe e o papai só ajudam se houver muita necessidade, combinado? Então vamos lá, hein? Vamos ver qual vai ser o primeiro número que nós vamos procurar aí. Tchan, tchararã. Vamos encontrar o número 3. Deixa eu ver, número 3. Onde será que ele tá aí? Tá perdido o número 3. Muito bem. Muito bem, amigos. Ah, o Gabriel voltou. Vamos esperar um minutinho. Gabriel, conseguiu as fichinhas? Conseguimos, tia. Traiu aqui. Então tá, joia. Eu fiquei esperando um pouquinho, mas eu acabei de começar. Demorou, né? Pra voltar. Tá? Aí o primeiro número, Gabriel, sorteado, foi o número 3. Surtiu? Mostra o seu 3 pra ti. Isso. Muito bem, Gabriel. E nós combinamos que os amigos vão procurar aí os numerais sozinhos, tá bom? E aí se a mamãe ou o papai ver que tá com dificuldade, pode ajudar. Vamos lá. Muito bem, Lucas. Tia Tata, boa noite. Oi, boa noite. Aqui, a Melenda, eu não fiz a fichinha não, que a Carla não me passou. Então, ela tá, tá que você fala o número aí, ela tá escrevendo o número lá, a fichinha, e tá te mostrando. Tá, joia. Tá bom? Tá, joia. Ela tem uns numerais. Ela tem? Ela tem. Ela me mostrou ontem, minha. Aquele que você me mostrou o 15. Não tá aí pertinho, não? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uns pequenininhos aqui. Tô, acho que... Completo. Vou ver aqui, tá bom? A joia. Mas ela pode escrever, tá? No papel. Tá. Eu espero? Não, tudo bem, pode continuar. Então tá. Ah, ela quer escrever. Essa menina é muito aplicada, essa Milena. Pode escrever, então, Mi. Vamos lá, hein? Próximo número. Qual será? Quem será que vai aparecer? Que número que é? Número 6. Vamos procurar o número 6. Isso, muito bem, amigos. Muito bem. Vamos esperar que tem amigo procurando. Isso, Milena. Joia. Muito bem, Bernardo. Muito bem. Achou aí, Joaquim? É pra cá. Oi, Nayara. Eu acho... Eu acho... Porque eu acho que eu não tenho o negócio que você disse. Você tem uma folha aí perto, Nayara? Tenho. Eu tenho... Eu tenho várias caixinhas com uma, mas eu não tenho o mesmo. Ah, não achou os 6 aí? Não, não achou os 6, não, mamãe. Não tem problema, Nayara. Você pode escrever ele num papel. Eu achei, achei, achei. Isso, muito bem. Viu? Joia. Não parece que eu não tenho a peça. Todos encontraram o número 6. Vamos para o próximo. Número 2. Deixa eu ver. Achei, tia. Muito bem, Joaquim, Ana Beatriz, Davi, Luca, Milena, Nayara. Muito bem, Lucas. Achou, Gabriel? Isso. Muito bem. Matheus, Luca, Bernardo, Estela. Parabéns, amigos. Vamos para o próximo. Qual o número que vai aparecer? Um, dois, três e... Já! Número 5. Cadê o número 5? Achei. Muito bem. Muito bem. Ó, todos os amigos. Muito bem. Isso mesmo. Parabéns. Todo mundo encontrou muito rápido esse, hein? Tá muito fácil, hein? E agora? Vamos ver. Número 9. Número 9. Muito bem. Isso mesmo. Bernardo, Ana Beatriz, Estela, Davi, Luca, Matheus, Luca. Muito bem. Joaquim, Lucas. Muito bem. Achou, Gabriel Augusto? O número 9? Muito bem, Gabriel. Todos encontraram? Vamos para o próximo. Número 1. Muito bem. Esse também foi fácil, hein? Muito bem, amigos. O número? Tá muito fácil, Ana Beatriz? É, tá mais fácil ainda. Muito moleza, hein? Muito bem, Bernardo. Vamos continuar. Quem será que vai aparecer? Número 13. Dois números juntos agora, hein? Número 1 e o número 3 juntos. Número 13. Número 13. Achei. Muito bem. Lucas, você achou? Bem. Muito bem, amigos. Isso, Lucas. Muito bem. Bernardo. Número 13. Isso mesmo. Vamos para o próximo. Deixa eu só te esperar, Nayara. Vê se você tem o número 13 aí, Nayara. Muito bem. Vamos para o próximo. Número 8. Onde será que está o número 8? Está aí. Muito bem. Isso mesmo. Parabéns, quem já achou. Quem ainda não encontrou, vamos encontrar. Está ruim, hein, Joaquim? Eu vou esperar. Pode encontrar. Número 8. Está ok? Muito bem, Joaquim. Ok, tia. Isso. Muito bem. Conseguiu fazer o número 8, Mi? Não mostrou. Você mostrou para ela o 8? Levanta a mão para ela ver. Ela não está vendo. Muito bem, Bia. Milena, você conseguiu? Muito bem, Milena. Vamos para o próximo. Número 10. Número 10. Cadê o número 10? Deixa eu ver. Muito bem, amigos. Isso. Muito bem. Joaquim, Ana Beatriz, Matheus, Bernardo mostrou, Davi, Luca, Estela. Muito bem. Todos conseguiram aí? Muito bem, Mi. Próximo número. Tchau. Tchau, Tchararam. Qual será agora? Número 4. Muito fácil, hein? Cadê o número 4? Sumiu? Apareceu. Muito bem! Parabéns pra todos! Muito bem! Próximo número. Número sete. Cadê o sete? Muito bem, amigos! Encontraram? Agora, número onze. Número onze. Muito bem, amigos! Isso mesmo! Podemos ir para o próximo? Joaquim, isso, Joaquim! Encontrou? Vamos para o próximo, número quatorze. Número um e o quatro juntos. Cadê? Esse tá difícil, hein? Muito bem! Muito bom! Isso aí, amigos! Todos encontraram? Agora, o número doze. Oi, Nayara! A linha, a linha já tá terminando? Daqui a pouco! Pra demorar uns minutinhos? Aham! Tá bom? Vamos para o próximo número. Vamos para o próximo número. Muito bem, amigo! Agora, o nosso último número é o número... Qual que a gente aprendeu essa semana? Número quinze. Número quinze. Número quinze. Ó, tem muita amiga esperta aí, hein? Que já levantou a plaquinha. Número quinze. Muito bem! Parabéns! Parabéns pro pré-1! todos conseguiram! Isso mesmo! Agora, nós vamos fazer uma atividade no nosso livro. Deixa as fichinhas aí do lado. Guardem as fichinhas, tá? Porque nós vamos usar na próxima semana. Vai só aumentando mais um número. Esse aí, Tatá. Isso. Esse aí, na página 62. Lá embaixo, ó, para os amigos que estão procurando, tem o número 6 e o número 2, juntos. Encontraram? Encontraram? Então, eu vou começar. Viram, crianças? Como é fácil escrever os numerais com dois algarismos? Vamos treinar um pouquinho. Cubra os pontilhados dos numerais em vermelho, informando os dias do acampamento de julho. Crianças podem começar. Então, vocês vão usar o lápis de cor vermelho para cobrir os numerais, que são os dias que o Davi vai acampar com a família dele, com os amigos. Lembram da historinha? Então, vamos cobrir os numerais, ó. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Com lápis de cor vermelho. Ou de cera, né? E aí E aí Obrigado. Obrigado. Acabou, Gabriel, de cobrir de vermelho? Aham. Muito bem. Esperar só um minutinho para a gente continuar. Depois vai ser com amarelo, depois vai ser com arroz, depois vai ser com arroz, depois vai ser com arroz, depois com roxo. Um arroz mais escuro. Fizeram? É mulher. Sim! Então tá. Nós vamos agora fazer o que tá embaixo, ó. Cada número em que você cobriu os pontilhados representa um dia de acampamento. Responda a pergunta abaixo escrevendo o numeral. Quantos dias vai durar o acampamento de férias? Então agora nós vamos contar quantos dias tem aqui que vocês fizeram em vermelho, que são os dias que o Davi vai acampar. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vocês vão colocar no quadradinho do lado o numeral sete. Tem um pontilhado aí. Vocês vão cobrir o pontilhado, que são sete dias que a semana tem. E o Davi vai acampar por uma semana. Embaixo tem os dias da semana coloridos. Cada dia alegrinho desse aqui representa um dia da semana. Cada número alegrinho representa um dia da semana. Então o número um é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Número dois, segunda-feira. Número três, terça-feira. Número quatro, quarta-feira. Número cinco, quinta-feira. Número seis, sexta-feira. E o número sete é o sábado. Último dia da semana. Fizeram? Muito bem. Agora, a Tia Tata vai contar a história pra vocês sobre a criação do mundo. Hoje é o nosso dia da história. Depois vocês vão desenhar essa história aí, tá? Na meia folha, né? De papel ofício. Assim. Coloca o nome da história e o nome de vocês. Tá bom? Tá bom? Vai aparecer duas telas pra vocês. Aí aparecendo duas telas, vocês clicam pra ver. Vamos esperar. Já tá todo mundo vendo? Tá bom? Então, vamos lá, hein? Vai começar. A história que nós vamos ouvir hoje é a criação do mundo. Nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Então, nós vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. Então, agora nós vamos ver tudo o que Deus criou. Todas as maravilhas. E Deus criou. E Deus criou. Os pássaros. E Deus criou. O mar. Os peixes. Os animais. Tudo foi criação de Deus. No princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus se movia sobre a escuridão e disse Haja luz. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Primeiro dia. Pronto. Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo dessa divisão. Ele chamou essa divisão de céu. Segundo dia. Pronto. Pronto. Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, árvores e sementes. Terceiro dia. Pronto. Depois, Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite. E todas as estrelas. E ele deu o nome de quarto dia. Pronto. Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele diz. Encha o mundo com espirros de água e canto. Quinto dia. Pronto. 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 Depois, Deus fez os animais. Ele fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam sobre o chão. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus. A mais especial de todas. O que será que era a coisa mais especial que Deus ia criar? Porque tudo que ele criou, ele viu que era bom. E agora ele ia criar uma coisa muito especial e que seria muito bom para a Terra. Assim, a sua imagem, Deus fez o homem e a mulher e disse, Tenham filhos, assumam o controle do mundo, cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais. Sexto dia. Pronto. Deus já tinha criado muitas coisas. Feito todas as maravilhas do mundo. Então, Deus viu tudo o que tinha feito. É muito bom, ele disse. Então, no sétimo dia, Deus descansou e fez aquele dia um dia especial. Sétimo dia. Pronto. Deus já tinha criado tudo. E no sétimo dia, descansou. Tudo o que Deus criou foi muito bom. Então, nós vimos essa historinha. Hoje, a historinha da criação. Cada dia, Deus criou uma coisa e cada hora que ele criava uma coisa, ele via que era muito bom. E aí, ele foi criando outras coisas, outras coisas. E quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que seria muito bom. Seria melhor de todas as criações. Porque o homem e a mulher ia cuidar de tudo o que ele já tinha criado. Por isso que nós temos que cuidar dos animais. Quem gosta, quem tem, quem gosta, quem tem, tem que cuidar. Tem que cuidar de todas as coisas. Porque todas as coisas foi Deus que deu pra nós. Né? A nossa vida. Então, nós temos que cuidar. Então, nós temos que cuidar e ser obedientes. Não podemos esquecer. Né, amigos? Então, agora vamos cantar a nossa musiquinha. Quem gostou da história, bate palma. Quem gostou da história, bate o pé. Quem gostou da história e quiser compartilhar. Quem gostou da história, diz legal. Legal. Muito bom, amigos. Então, agora, nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Amanhã eu espero todos vocês aqui novamente. Ó. Beijo, amigos. Fiquem com Deus. Beijo. Se não quiser falar com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Até amanhã. Oi, Davi. Também te amo. Beijo. Até amanhã, lindo. Tchau, menina. Professora, obrigado, viu? Boa noite. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Obrigada, filha. Tchau. Com Deus, tchau. Com Deus também. Tchau. Tchau.